E se quiser me encontrar, abra o seu coração Esqueça esta solidão e fica comigo Desperta um sorriso mais lindo, que combina com você Deixe esse medo e vem me ver, vem ficar comigo Há tantas coisas tão lindas, que trago guardado nesse peito meu Suave e baixinho no ouvido seu, preciso falar Falar de amor não é meu forte, mas posso até te explicar Tenho um pequeno coração e o mundo inteiro pra te amar E esse seu jeito tão lindo e me convida pra ficar Ficar grudado em você vai ser o meu prazer, prazer eu quero te dar E esse seu jeito tão lindo e me convida pra ficar Ficar grudado em você vai ser o meu prazer, prazer eu quero te dar E se quiser me encontrar, abra o seu coração Esqueça esta solidão e fica comigo Desperta um sorriso mais lindo, que combina com você Deixa esse medo e vem me ver, vem ficar comigo Há tantas coisas tão lindas, que trago guardado nesse peito meu Suave e baixinho no ouvido seu, preciso falar Falar de amor não é meu forte, mas posso até te explicar Tenho um pequeno coração e o mundo inteiro pra te amar E esse seu jeito tão lindo que me convida pra ficar Ficar grudado em você vai ser o meu prazer, prazer eu quero te dar E esse seu jeito tão lindo que me convida pra ficar Ficar grudado em você vai ser o meu prazer, prazer eu quero te dar Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Merdinho Brimundinho Adoro quando você chega assim E fala em meu ouvido bem baixinho Te amo Eu vejo nos teus olhos um desejo Então eu te abraço e te beijo E a gente se ama Me diz que sente frio, que é meu calor E fala que eu sou seu grande amor E diz que não vai mais me deixar E fala que pra sempre vai me amar Me diz que sente frio, que é meu calor E fala que eu sou seu grande amor Me diz que não vai mais me deixar E fala que pra sempre vai me amar Adoro quando você vem dizer Que só eu te dou prazer E vive pra mim E gosto quando você fala assim E gosto quando você fala assim E onde que está só pensa em mim E é meus seus carinhos Me diz que não vai mais me deixar E diz que sente frio, que é meu calor Me diz que sente frio, que é meu calor E fala que eu sou seu grande amor Me diz que não vai mais me deixar E fala que pra sempre vai me amar E fala que pra sempre vai me amar E fala que pra sempre vai me amar E aí Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Mertinho Grito Quanto tempo faz que você não aparece Quanto tempo faz que você nem liga pra mim Te dei amor demais, mas você não reconhece Sou eu quem corro atrás, mas me abandona mesmo assim Sempre que você quer, te dou meu ombro pra chorar Do jeito que vier, tô sempre pronto pra te amar Eu tenho medo que você possa pagar E sofrer demais um dia por me maltratar O que faz aqui, aqui se paga Eu sei que um dia tudo acaba A gente colhe o que plantou Seja alegria, seja dor Quem abandona também será abandonado E depois será amado Do mesmo jeito que amor Sempre que você quer, te dou meu ombro pra chorar Do jeito que vier, tô sempre pronto pra te amar Eu tenho medo que você possa pagar E sofrer demais um dia por me maltratar Quem faz aqui, tô sempre pronto pra te amar Quem faz aqui, aqui se paga Eu sei que um dia tudo acaba A gente colhe o que planta A gente colhe o que plantou Seja alegria, seja dor Quem abandona também também Quem abandona também será abandonado E depois será amado E depois será amado Do mesmo jeito que amor Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade